Eu fui lá na tua casa Para te ver, não te encontrei Acho que você escondeu Para não me ver, eu desconfiei Morena, sem coração Não é assim que se faz Nem que eu morra de paixão Na tua casa eu não volto mais Ai, morena, deixa de juliação Seus caprichos são demais Maltrata meu coração Coração bom Eu tenho, mas sou de opinião Isso que você me fez Eu não lhe dou perdão Até fiz o juramento de nunca mais eu amar ninguém Quem ama sofre demais É isso que faz eu sofrer também Só quem não tem sentimento Não sabe o quanto eu padeço É demais o meu tormento E nem metade eu não mereço Ai, morena, não pode ser desse jeito Eu sei que o seu desejo É que eu morro de despeito assim também Não pode, só você quer ter direito Eu também preciso ter opinião no peito E tem outro que te ama Não me engane, faça o favor Porque se for indo assim Eu sei que meu fim é morrer de dor Devias compreender Que não pode ser assim Eu amo tanto a você E você não gosta de mim Ai, morena, você foi um sonho meu E agora não me quer mais Vou lhe dar o meu adeus Adeus, ingraça, amor, amor, ingraça Adeus, nunca mais serei escravo dos caprichos seus Nunca mais serei escravo dos caprichos seus E agora não me engane